Capitão da Patrulha Do plano espiritual Quando chega no terreiro Traz a força do astral Sabe de Zatanó E qualquer peitiçaria Pois a boa é Terogum Sempre em minha companhia Pois a boa é Terogum Sempre em minha companhia Na gira de Ogumê Na gira de Ogumê Gê Na gira de Ogumê Na gira de Ogumê Gê Capitão da Patrulha Do plano espiritual Quando desce no terreiro Traz a força do astral Sabe de Zatanó E qualquer peitiçaria Pois a boa é Terogum Sempre em minha companhia Pois a boa é Terogum Sempre em minha companhia Na gira de Ogumê Na gira de Ogumê Gê Um beijinho